Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BV Financeira. Lança novos cartões Visa, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity com acesso a sala VIP Lounge Key de graça. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter os cartões da BV Financeira, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity? Pois é, a BV Financeira inovou mais uma vez e lança mais três novos cartões em parceria com a Visa. Vamos conhecer então os novos cartões BV Financeira, Visa Gold, Visa Platinum e Visa Infinity. Veja, gente, para quem não conhece, o Banco Votorantim, agora chamado de BV Financeira, lançou esses novos cartões. Vamos conhecer os benefícios anuidade de cada um. Veja, o cartão Visa Infinity é o cartão principal da BV, é o cartão top dos top, chamado de BV Único. O cartão, ele pontua 1.5 de cashback em todas as suas compras e te dá aí dois acessos junto à sala VIP do programa Lounge Key. O cartão, gente, ele está na vertical, conforme vocês estão vendo, e possui a tecnologia contactless por aproximação. É um cartão mais moderno da Visa, né? Anuidade do cartão é R$ 718,80 para o titular e R$ 359,40 para os adicionais. Como vocês sabem, a BV trabalha com o sistema de isenção de anuidade por gastos mensais. Se você gastar pelo menos R$ 10 mil por mês, você fica livre da anuidade naquele mês por gastos R$ 10 mil ou mais na fatura. E caso você não gaste os R$ 10 mil, mas você gastou R$ 5 mil a R$ 9.999,99, você terá 50% de desconto na anuidade daquele mês. O cartão, ele te dá aí 1.5% de cashback em todas as suas compras, dando ao cartão um poder de compra mais agressivo conforme os seus concorrentes, hoje que é o Banco Original, que também pontua 1.5 por cashback em todas as compras. Então, tanto o Visa Infinity da BV Financeira quanto o Mastercard Black do Banco Original, ambos pontuam 1.5 de cashback em todas as suas compras. Caso você tenha conta digital na BV Financeira, você abrir o Banco Digital da BV, o cashback ele vai para a conta digital e vai render 100% do CDI. Se você não é cliente da BV através da conta digital, não tem problema. O cashback fica disponível para você usar na sua fatura. O cartão ainda te dá dois acessos junto à sala VIP do programa Lounge Key para acessos nacionais ou internacionais e após os dois acessos, você vai pagar R$ 32 dólares. Já o cartão BV+, ele te dá aí 1% de cashback em todas as suas compras e a anuidade do cartão é R$ 118,80. Nesse momento, não encontramos informações sobre isenção da anuidade do cartão por programa de benefícios, tá? Já o cartão BV Visa Gold, chamado de BV Livre, é um cartão sem anuidade para sempre da BV Financeira. É o cartão Visa Gold que não cobra anuidade junto à BV. No entanto, este cartão não cobra anuidade nenhuma, mas também não te dá nenhum benefício de cashback ou pontos para este cartão. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Agora, vamos conhecer os benefícios do Visa Gold, Visa Platinum e Visa Infinite da BV Financeira. Vamos começar pelo Visa Gold. Veja na tela. O cartão Visa Gold possui garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cartão emergencial, vai de Visa, Visa Checkout. Estes são alguns dos benefícios do seu cartão BV Visa Gold. Vamos ao Visa Platinum. O cartão Visa Platinum possui concierge, Visa Luxury Hotel, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, vai de Visa. Estes são alguns dos benefícios do seu cartão Visa Platinum. Já o cartão Visa Infinite da BV possui sala VIP Lounge que possui dois acessos por ano grátis para o titular e para os adicionais. Após os dois acessos, 32 dólares por acesso. Concierge, Visa Luxury Hotel, veículo locadora, perda ou roubo de bagagem, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, digital doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original. Estes são alguns dos benefícios do seu cartão BV Visa Infinity. O infinito na palma da sua mão. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o lançamento dos cartões da BV aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. O link para vocês contratarem os cartões vai ficar aqui embaixo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Igor Santos, um grande abraço. Guilherme Duxin, um grande abraço. Marcelo da Silva, um grande abraço. Lucas Filho, um grande abraço. Diversos Abreu, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho